Canal TV Webnet News, aqui eu tô na academia, como é o nome da academia aqui? Você quer ir embora? É? Quem é que são os professores? É? Eita! Ando, tira o pé do chão! Não adianta você fugir não, você vai e vai voar também. Uhul! Aqui vai, hein? Box! Aqui tem um quase se matando ali. Aê, vai! Vai até cair. Uhul! Aê! Aê! Vai lá! Vai lá! Esses caras tem muita força, viu? Aqui é uma mulher, é bom, né? O negócio aqui é bom, hein? Uhul! Canal TV Webnet News, visitando a academia. Aê! Vai! Mais uma vez, vamos? Outra! Vai! Aê! 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 Camarada é bom no negócio, hein? Aê! 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 Aê!